Será que a arena teria que mudar muito? Eu acho que só o esquema de criar equipe já está ótimo. Depende, depende, porque assim, não, 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 não. Essa arena que eles têm agora, eu acho que eles não vão modificar, eles vão implementar uma outra. Porque como eles colocaram a parada, eles citaram a transmissão ali, eu acredito que eles queiram que a comunidade que escolha o jeito que vai jogar essa arena. É ok, né? Dá a entender. A gente vai ter que esperar o lançamento pra ver realmente qual é a intenção deles. Eu acredito que dessa vez a arena é pra nós criarmos alguma coisa. Eles deixam as configurações livres e a gente cria os parâmetros, entendeu? Eu acho que é isso. Eu espero que seja. Largando o foda-se na arena, então, pois é. É fazer uma coisa organizada, entendeu? E o mais legal, eles precisam colocar a configuração de parâmetros. Por quê? Essa nova arena, ela tem que ser uma coisa fora do poder do seu personagem, entendeu? E aí a gente coloca os parâmetros pra criar o campeonato, entendeu? Eles vão ter que igualar o Mira, Global e KR nas atualizações antes de lançar essa união de conteúdo. Aí, eu pensei exatamente nisso, Provax. Eu pensei exatamente nisso, cara. Um dos BOs dos jogos coreanos é que eles servem de laboratório pros servidores globais. Então, por exemplo, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano. A gente tinha o Black Desert e ele lançava a atualização primeiro no Coreia e depois no Global. Conforme foi passando o tempo, a galera do KRD reclamou. Falei assim, porra, vocês só podem ir a gente pra testar as coisas, caralho. Lança direito esse negócio aí, cara. E o pessoal do Global, pô, os caras já tá lá na frente, eu já vi todo o conteúdo, pô. E aí, eles fizeram o quê? Eles fizeram o servidor que, se eu não me engano, os caras falam que é o laboratório. Então, no servidor de testes, a galera tem acesso ao update antecipado e depois lança globalmente tudo bonitinho. O TL não pode cometer esse erro grotesco, que é algo muito simples. Mas eles vão ter que abrir mão dessa longevidade do primeiro ano e, mano, tinha que lançar igual no KR, pô. Porque aí tem uma raid nova lá no TL e você já viu toda a raid no KR. Rebouro da hora, vou fazer, vou copiar o jeito que os caras fazem a raid. Isso aí é jeguista, tá ligado? Né, mas não tá certinha, né? Não tá, né? Eles vão colocando as atualizações conforme a cabeça deles, né? Mas já tá bem próximo, né? Nunca entendi isso de lançar o primeiro, que a Apple disse que poderia aumentar, mas quando lança o meu Brasil tem algum bug. Então, mas é, o problema do trono é esse acesso ao conteúdo antecipado. É igual o Lost Ark, cara. Aí tinha um menino no chat falando sobre o Lost Ark. Isso aqui, eu falei, então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O Lost Ark lança no KR, aí no global você copia o que os coreanos fizeram e aí vocês fazem a raid. Porra, da hora, hein, cara? Nossa, emocionante finalizar a raid, hein, mano? Aí chega mais uma vez o World of Warcraft e dá uma aula pra esses bandos de jegue. Aí chega lá o World of Warcraft e dá uma aula pra esses jegue. Aí fala assim, gente, eu já faço isso há 20 anos, vocês não aprenderam ainda, bando de imbecil? Os caras fazem um evento aonde grupos profissionais de uouzinho vai lá e disputa pra ver quem é que vai fechar a raid primeiro. Irmão, vamos lá, vai. Eu só sou um vagabundo nerdola de concluído, né? Jogando o joguinho online, né? Vamos, né? Vamos fazer o básico, né? Only the basic aí, né, padrinho? Amor de Deus. Only the basic. Vamos ajudar aí o seu jogo a ficar, a crescer, né, cara? Afinal, o jogo é seu, né? É bom que você ajude ele. E é coisa assim, não precisa fazer o evento, é só lança aí no mesmo adato. Não é tão complicado. Os pacotes mais fortes de Night Crow's não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax, do Mira, para o Night Crow's, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.